Olá pessoal, eu sou o Douglas e esse vídeo vai marcar a estreia de uma nova série chamada Texturas. O que eu quero fazer nessa série é demonstrar para vocês como que eu crio algumas texturas no desenho realista e eu vou usar diversas mídias, como por exemplo lápis grafite, lápis de cor, lápis pastel e nesse daqui eu vou começar com aquarela. Então aqui eu tenho uma parede de tijolos, eu vou utilizar essas aquarelas aqui. Essas cores todas. Tudo o que eu tiver que falar, eu vou falar agora no começo e depois eu só vou apresentando as técnicas. Vocês só vão assistirem. E basicamente eu vou fazer trabalhar com papel seco e com aquarela bem pastosa. E isso aqui vai virar uma bagunça daqui a pouco, porque vai misturar cor para todo lado e vai ser uma maravilha. No final o resultado vai ser parecido com esse, que é uma arte que eu fiz já faz um tempinho. Então, aquarela bem seca. Certo? Vou colocar uma imagem no vídeo dessa arte. E é isso, espero que vocês curtam. E valeu! E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto